A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Humblemente, vejamos nos assoar. É a segunda reunião. E eu agradeço a Deus. E eu agradeço a Deus. E também o presidente da universidade. E todo o seu comitê. De mesmo que os ensinantes que participam à esta reunião. E por a graça. Eu agradeço também o pessoal da universidade. E eu agradeço a todos os estudantes. 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 E é verdade. E é verdade. E eu agradeço a todos os estudantes. E eu falei aqui. E eu agradeço a todos os estudantes. E eu agradeço a todos os estudantes. E agradeço a todos os estudantes. que o plano de Deus à l'endroito da vida de l'homme é o projeto que o homem a elaborado ou estabelecido para sua vida. O projeto de Deus, o projeto de l'homme e o projeto de l'envie. O projeto de l'envie. Tentão ao lugar onde nós poderíamos nos adossar. Deus te abençoe. E aqui nós explicamos o mensagem que o projeto de lhe ennemi é que o plan de Deus não possa nem se aprofundar. E você mesmo, os projetos que você elaborou para a vida, que esse projeto não possa nem se aprofundar. Porque essa semana, você vai bem lhe achever. Mas no projeto de lhe ennemi, ele não vai que você achete bem o ano. Mas as prias que nós estamos fazendo nessa universidade anéantirão, destruirão os projetos de lhe ennemi. E é o projeto de Deus que se acompanha. Ele não vai que você tenha pensado. E aqui eu falei que a graça de Deus fará que o que você nunca pensou, o que você nunca pensou, o que você nunca pensou, o que você não vai que você tenha pensado. o que você não vai que você tenha pensado. E aí, o que você não vai que você tenha pensado. E aí, o que você não vai que você tenha pensado. E aí, o que você não vai que você tenha pensado. E aí, o que você não vai que você tenha pensado. E aí, o que você não vai que você tenha pensado. E aí, o que você não vai que você tenha pensado. E aí, o que você tenha pensado. E aí, o que você não vai que você tenha pensado. E aí, o que você tenha pensado. se s'accomplir se nós confiamos a Deus seus projetos se s'accomplirão na nossa vida Amen E eu sou convincu que todos os projetos de l'envie serão destruídos e anéantis na Universidade L'Universidade de Cara nas anos à venir você conhece uma grande reputação o mundo será ao parfum de esta Universidade porque há de piloto parmi vocês há de piloto parmi vocês Amen E aí os que os pilotos estão nos amores que os pilotos vão ir em retraite vocês vão os relayer Amém Amém A única pessoa que não gostaria que nós não conseguissemos, é o inimigo, é o diabo, é Satan. É isso que fazemos. Quando você chega nas escolas e universidades, o que mesmo os chãos não podem fazer, o que os animais não podem fazer, é isso que eles estão inseridos nas escolas e universidades. E quando você chega nas universidades ou escolas, você verá as praticas de homossexualidade e as praticas do lesbianismo. E você verá as tabagistas e você verá as pessoas que se rendem nas boas de nuas, pessoas que são devenidas evrogues. E o diabo, pois ele está vendo o futuro de uma jovem ou de um jovem, ele está inserido, ele está introduzido esse espírito em ele. Não conseguiria não serão. Não haverá de não tê- tracked, não haverá de nãouirão ou de um jovem ou de um jovem. em eles. E isso constitui para eles uma joia de adotar de taises pratiques. Isso a integrado as universidades ailleurs. A prião é que se o diabo a aportado um tal instrumento na universidade, ele perdeu o pensamento. Ele perdeu essa semana. Você seria um instrumento. de sete nations. E você serão a vida terrestre e a vida eternamente. Aidez-me a dizer amém. Agora, os animais são devenidos mais inteligentes que os homens. não se concluem. Porque os animais ou menores não se concluem entre eles. não se concluem. A partir do 10º versículo E aqueles que praticam diferentes sortes de rapport sexuel não verão Deus. Celui que tem um avenir melhor prend sozinha de ele mesmo porque você tem um avenir radioso e o diabo é em frente a te procurar para destruir teu avenir. Tu não verras nenhuma pessoa de distinção como um presidente um ministro que vai apresentar sua esposa e apresentar um homem como sua esposa e dizer que é sua primeira dame que constitui um homem eu me pose a questão que é sua esposa Amém. 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 do país que terá as líderes É nós que somos os futuros líderes deste país. Se nós nos permitimos de percer os neis para colocar as boas d'oreis dentro, ou de percer os olhos, os homens se permitem de percer os olhos para portar as boas d'oreis. Como se faz-se que você, que é um intelectual, que te permite de percer as boas d'oreis para portar as boas d'oreis, não pode nunca te prender como presidente ou primeiro-ministro. Porque como primeiro-ministro, uma pessoa altamente instruz não pode nunca fazer de tal prática. Mesmo se você é diplomado, se você é altamente instruz, e que você percê as boas d'oreis, não pode nunca te nommer autoridade ou cadro em este país. Porque... É verdade que você é diplomado, mas o diabo não permitiu que o plano de Deus se accomplisse em sua vida. E ele disse a o socorro. E ele é em train de se promener nas escolas e universidades. Que vais-je destruir? Que não vai evoluir ou prospereir? Que iria-je destruir nas boas de noite? Que iria-je destruir nas boas de noite? Que iria-je destruir nas tabagistas? E todas essas coisas importam o mundo. E nas universidades... E nas universidades... Temos que ver se pauvrem. A gente que conhece você, Nos que 100 de pessoas, os que são pessoas. É assim também, o que é tudo isso aí? O que é a gente que quer dizer. Uns poucos teus? Vocês são eles, na tua gala, na tua gala. E seja, em todos nos empíes, nos departamentos e facultades, que os ensinantes e colegas possam rendre um teus papáss positivos sobre nós. e que mais tarde, quando você vai voltar depois de suas estudes quando você te vê, você pode realmente dizer que ele, ele deixou de boa graça em sua universidade eu estava em América e o presidente Obama ele estava em Kenia e o presidente Obama quittou o América para o Kenia e ele queria e ele queria ir no Zipédia e ele queria ir no Zipédia e ele queria ir no Kenia 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 Obama estava em um gêto o diabo estava conduz, ele começou a prendre de drogas quando ele estava no campus e sua grande-mama é membro de l'église baptista é sua grande-mama que ele estava conduz e ele veio receber Cristo a grande-mama l'a soutenu e os homens de Dieu ont priado com ele o que ele fez Obama é devenu um chrétien regardez, todo um presidente o diabo o diabo e se não era Jesus que passava por sua grande-mama para o salvar son poste présidentiel allait rester no gêto ele não era um simples presidente todos os os presidentes os 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 todos o mundo todo o diabo o diabo o diabo se ele é na voiture e se ele começa para ter malas de qualquer lugar ele tem uma máquina na voiture que vai começar a expressão que ele tem mal a tal lugar ou tal lugar e ele tem que ele tem e ele tem um medicamento não é mais um médico ou um médico que vai falar ele tem uma máquina que está já na voiture e quando eu estava em Alemanha ele queria vir em Alemanha para a primeira vez e ele tem uma máquina e ele tem uma máquina e ele tem uma máquina antes de sua chegada e ele tem um soldado que guardiam a voiture se você vê o número de soldados que guardiam a única voiture a pessoa não estava chegada mas é uma máquina e essa simple voiture mas é esta pessoa que o diabos ele é levou e ele ele e placer em um ghetto e ele tem uma máquina se ele era em ele tem uma máquina e ele tem uma máquina de volar e ele tem uma máquina e ele tem uma máquina lorque o Senhor me conduce na minha máquina e Jesus me deva você 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 vai de E vou adessar um pouco mais melhorar. Aide-me a dizer fortemente amém. C'est porquê o povo que a ouvido, que deteste a palavra de Deus, o povo que a ouvido e doutor também, e s'est interessado ao mal. Porque a palavra de Deus está arrangando e restaurem. Eu agradeço ao presidente da universidade Celui que lhe permitiu E ele permitiu que eu vim Celui que lhe permitiu A ver seu comitê Que o eterno dia criador do céu e da terra Lhe bénisse Se um estudante ou essa universidade prospere hoje Hoje, ce n'est pas leur accord Aidez-moi à dire amén Dites amén Lorsqu'on est en train de parler d'Obama On est en train de présenter ces photos de jeunesse Et au moment où il était revenu au Berkai On a présenté toutes ces images J'étais en Amérique Et je suivais en direct ces choses J'étais en Amérique Quand il a pris le vol pour le Kenyan Et à l'époque Le pasteur Kamassé de l'église De l'Assemblée de Dieu M'avait invité en Amérique Et j'ai dirigé deux semaines De réveil spirituel avec eux Et Dieu m'avait pucement utiliser également là Et j'étais en train de travailler Et il y avait une femme paralysée derrière Et c'est le cancer qui occupait toute sa hanche Et les médecins ont déterminé sa durée de vie Comme quoi il devait encore vivre un an, six mois Plutôt Plutôt un mois, 16 jours Permettez-moi s'il vous plaît Amen Et j'étais en train de prier Je ne savais même pas qu'elle est venue Elle était derrière Et je disais Jésus le tout puissant Qu'il aille guérir Qu'il aille délivrer Et immédiatement J'ai constaté que la dame a levé ses béquilles Elle a commencé par marcher en venant Elle courait en venant Et elle était arrivée devant Elle a commencé par marcher devant Il y avait une joie qui a intégré la masse J'ai entendu une chanson Nous avions commencé par faire la louange Et ce jour-là Jésus a guéri la maman Et ils ont vu ce qui s'est passé Ils se sont dit Je disais Dieu a un plan, un projet pour nous Et nous aussi nous avons Nos propres projets L'ennemi aussi a son projet Mais Le projet de l'ennemi Ne s'accomplira jamais La vie que Dieu a voulu que tu vives La durée de vie que Dieu t'a donnée C'est cette durée de vie Que tu auras pendant ton existence Si vraiment je suis le prophète de Dieu Et qu'il m'exauce Que cela s'accomplisse dans la vie de quelqu'un Que cela se matérialise dans la vie de quelqu'un Aidez-moi à dire Amen Amen C'est pourquoi j'ai simplement attiré votre attention Le diable a pris la rébellion Qu'il a introduit dans les gens Amen 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 Et nos portables androïdes que nous avons Il n'y a que des films pornographiques dedans Et si tu ne vois pas ces films pornographiques Toi tu n'arrives pas à dormir Le livre d'Ecclésiastes dit Nous n'allons pas réveiller l'amour Ce qui veut dire Lorsque je me suis marié Et que tu es en train de le voir Si tu ne voudrais même pas commettre le péché